Eu acho que ele vai te dar vitória, que pode adorar a Deus Que pode adorar a Deus, aleluia Conta a glória deste lugar 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 Glória, glória, glória a Deus Aleluia Maravilha, João Oh, glória, glória a Deus Aleluia Deus, o poderoso Aleluia, glória, glória Aleluia Glória a Deus Vai adorar a ele aí Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Só que o som, aleluia Oh, Deus tremendo maravilhoso O poderoso Parátios Levanta a sua mão, você que está na campanha Levanta o seu envelope Conta a glória neste lugar 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 Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, essa igreja sai pro título do poder Agora é só que o povo desce, agora é só que o povo desce Agora sobe pro fogo descer Agora é só que o fogo descer Agora é só que o fogo descer Agora é só que o fogo descer E te vestir de sua pateia do poder Carro de fogo, destino lá O varão é de guerra para que viar Carro de fogo, destino lá O varão é de guerra para que viar Olha a entrada do anjo, aqui deste lugar Olha a entrada do anjo, aqui deste lugar E passa a espada do diabo Pisa na cabeça dele pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tem um anjo que peleja nessa terra Ele é varão de guerra Ele é despejador Ele vem com as pernas e corta o abraço Descobre seu fracassado E faz mais que vencedor Tem um anjo que peleja nessa terra Ele é varão de guerra Ele é despejador Ele vem com a desümbra e corta o braço Descobre seu fracassado E faz mais que vencedor Tem passa pra lá, tem passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar Passa pra lá, passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar Ai 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 a água da raçã Ai ai a água da raça E a água da água da água E a água da água da água E eu tô com a água subida e a raça E ela chora com a água da carne Me passa pra lá, me passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar Me passa pra cá, o anjo de Deus acabou de chegar Jesus, vai adorando ele, 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 porque o Senhor está aqui, olha, eu creio que nessa campanha você vai receber a vitória. A larga da cor da raça, eu já fiz as obras do diabo ganhando terra, esse jogo está feito lá na cozinheta, lá dentro do cemitério, a chuva vira mandou a banda da chubinácia, olha, já vai desmanchando na banda sábia, naquele lugar. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando ele, vai adorando ele, vai adorando ele. Vai adorando, vai adorando, vai adorando ele, 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 vai ador O perano Deus tem o verde ar O que é isso? Aperta, perta, 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 Já caiu. Já caiu. Já caiu. Peraqueta de turadas não vou pegar. Peraqueta de palhaza não vou pegar. Música 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 Música